Olá, gente arteira linda, meus arteiros queridos, minhas arteiras, mais uma vez estamos aqui, eu aqui na minha casa, entrando na sua. Bom, hoje eu queria fazer com vocês uma capa de galão, aqueles galões de água, né, aquele maior assim, porque é muito vendável, não sei aí na cidade de vocês, né, mas aqui na minha a gente usa muito esse tipo de água, sempre comprando nos galões, e aí é muito bom que ele fica sempre bonitinho e tal. Então, tem os tecidos que eu já queria mostrar pra vocês há um tempo, que é de Oxford, esses tecidos, eles são vendidos assim, olha, eles têm a estampa bem grande, eles partem no meio, que é 1,40m, né, então eles repetem a estampa, ó, ele é assim, ó, esse aqui eu comprei até de vaquinha pra mostrar a vocês, mas tem realmente, esse pano hoje, nas lojas de tecido, é um pano assim, campeão, tem muitos estampas alegres, grandes, assim, fica bem bacana pra vocês fazerem, porque já sai pronto o trabalho, pouca coisa que vocês enfeitam, né, tem de frutas, tem de corujas, de pinguim, de galinha, esse aqui eu tô com o de vaquinha, até por coincidência, né, já fizemos um trabalho de vaquinha, mas é porque eu tinha ele de vaquinha, então eu vou fazer aqui, mas vocês vão encontrar de todos os tipos, é um tecido com preço muito bom, o Oxford é um pano excelente pra vocês fazerem, porque lava e sempre bonito, não perde a cor, eu recomendo quando vocês vão fazer alguma coisa que seja de uso bastante diário, por exemplo, a gente vai fazer aqui também uma capa de bujão e vamos fazer um cobre-forno, mas todos nesse tecido, é muito bom pra lavar e continua sempre bonito, não perde a cor, então, porque ele é um pano poliéster, ele não é algodão, mas olha, gente, realmente podem fazer, entendeu, pra vocês usarem no dia a dia, é muito, eu recomendo mesmo, gosto muito desse tipo de pano, e fica barato, não é um pano caro, então eu acho que é uma boa pra vocês aí trabalharem e venderem ele. Bom, então nós vamos começar esse vídeo hoje, nós vamos fazer ele em três partes, nós vamos fazer ele a capa de galão de água, então, olha, nós vamos precisar da parte de cima, 24 centímetros daqui a aqui, a roda dele toda, de 24, certo? Essa é a parte de cima do galão. O galão é 96 de comprimento por 43 de altura, é o que vocês vão, vocês vão, deixa eu ver quem é que tá aqui me mandando um recadinho, ó, Keila Lima, acabando de me mandar, que amou o meu porta lápis e o porta retrato, já tô mandando ao vivo aqui pra você, você me mandando esse recadinho aqui. Então, olha só, aqui, gente, sem querer, olha, deixei cair meu iPad, quase morri aqui agora, mas tá não, tem coisa embaixo que deu pra segurar, o tom. Então, vamos continuar. Então, eu já cortei, olha, 96 por 43. Então, a gente vai cortar o pano, olha, vocês têm que cortar, ver direitinho, porque é a posição do tecido. Então, 43 por 96, é a marca, o tamanho certinho dele. Vamos cortar essa parte, que vocês podem cortar por qualquer tecido que vocês quiserem, porque aqui, ó, eu tenho um oxfor verde liso e vou cortar aqui desse oxfor liso, certo? Pra gente fazer a tampinha em cima. E nós vamos cortar um babadinho vermelho. Então, nesse babadinho aqui, olha, vocês vão fazer assim, com 8 centímetros, reparem. Aqui, sempre eu deixo meus tecidos rasgadinhos, acho fácil. Esse é algodão, não tem problema, pode colocar esse algodão junto aqui com o oxfor, que não vai ter problema nenhum. Então, aqui eu vou cortar 8 centímetros, olha, do lado da orelha, tá vendo? Vocês vão cortar 8 centímetros pra gente fazer o babadinho. Hoje, nós estamos aqui com a nossa, com a presença ilustre da nossa amiga Soninha, que vocês adoram, que vamos pra máquina com ela, porque é o furacão na máquina, faz super rápido, super bonito. Ela que vai fazer pra gente, então, pra vocês aprenderem aí. Olha, então aqui, vocês vão tirar só essa parte e vão fazer o babadinho dessa capa de galão, que eu vou explicar já já com ela, pra vocês lá na nossa máquina. Então, a gente já vai lá na máquina, encontrar a Soninha no nosso outro cantinho gostoso aqui da nossa arte em casa. Bom dia, Soninha. Bom dia, Silvinha. Bom dia, porra. Estávamos com saudade de você, Soninha, viu? Eu também. Pois é. Eu estava me sentindo abandonada. Ah, de jeito nenhum, a gente não te abandona nunca. E todo mundo falando em você, sabe? A gente já estava com vontade que você viesse mesmo fazer coisas pra ela. Ficam me pedindo direto, Soninha, pano de prato. Ficam me pedindo... Ai, fico muito feliz. Então, estão mandando muitos beijinhos pra você. Obrigada. Tá bom? Elas também. Então, tá bom. Vamos começar, então, né? Olha, pra começar, gente, a gente vai aqui no nosso babadinho, né, Soninha? Ela vai costurar aquela forma embutida, né, Soninha? Olha só, gente. Primeiro, vocês costuram pelo direito. Lembra, a gente já fez isso em outro vídeo, né? Quem não viu ainda, vai ser bom que vai ver agora. Olha, costurou pelo direito, né, Soninha? Acerta assim, tira todo o excesso, pra não ficar aquela costura bruta. Ah, gente, essa costurinha, assim, embutidinha, é muito legal, né? Muito legal. Olha só. No que vocês costuram, quando vão virar, né, Soninha? É. Olha só, que perfeição, gente. Fica já acabadinho, mostra do outro lado, olha só. Sem nada, sem nada. Tá vendo, gente, olha que lindo que fica. Já fica, você, de repente, vocês não precisam usar o verloque nem nada, olha, tá vendo? É. Já pode usar, né, Soninha? Assim, sem o verloque. Pois então. Fica perfeito. E aí, você vai primeiro fazer a bainha nessa... Sozinha uma bainha. Nesse babadinho, na parte de baixo. Vamos fazer toda uma bainhazinha. Teve uma pessoa, Soninha, que me perguntou como que ela faz pra fazer uma bainha, que ela tem dificuldade. Quer dizer, realmente aí é só ir puxando pequenininho, né, Soninha? Não é puxando. Aí é com prática mesmo, né? Com prática mesmo. Bem fininha. Tá vendo, gente? Olha que lindo, olha. Ela faz uma bainha super pequenininha. E aí, a gente vai fazendo, então, todo o babadinho, depois de costurado. A gente vai e faz essa bainha embaixo. Gente, olha, então, agora ela já acabou de fazer a bainha. Vai dobrar direitinho aonde ela costurou ali e vai dar o pique no meio, ó. Pra poder ela saber aonde tá o meio certinho do tamanho do babado, pra poder distribuir bem, né? Mais uma vez. Ó. Pra poder distribuir. Isso é uma forma de vocês distribuírem, né, Soninha? É isso, pra não ficar mais prega pro lado. Isso. Vai marcar quatro pontas, né? Quatro pedacinhos, né? Que estão justamente os quatro ladinhos aí, pra poder você organizar na capinha de galão. É, mas vamos aqui. Na tampa. Olha lá, gente. Também. Observem bem, hein? Dobram os meios. Pode ir falando, Soninha, com elas. E o pique, ó. Sim. Isso aqui não pode deixar de não fazer o piquinho, pra não dar problema na hora que for distribuir a streguinha. Tá vendo, gente? Olha, uma dica... Quatro lados, ó. Maravilhosa, olha. Que dica legal, hein? Agora a gente vem aqui, ó. Isso, pode ir falando pra elas. Então, o primeiro, coloco um alfinete. Aqui é o segundo. No caso aqui, tem o terceiro, o segundo. Gente, olha esse barulhinho aí. Hoje nós estamos com a vizinhança em obra, viu? Vocês desculpem aí qualquer barulhinho, já estão sabendo, né? Arte em casa, aí já é a arte da vizinhança. É. Né, Soninha? Que a gente tem que ouvir. Então, vamos lá, ó. Ela tá colocando todos os piques no lugarzinho. Agora a gente vai fazer as preguinhas. Olha lá, hein, gente. Percebem direitinho. Essa você já vai fazer pra dentro, né, Soninha? Pra poder não aparecer. Não aparecer. Então, ela nem marca, gente. Ela não faz separado pra não precisar de atrasar, ó. A Lila já prendeu, né, Soninha? Aí ela se organiza ali, ó. Com o verde embaixo, pro lado de cima, né? É. Ó, ela já vai. Aí vocês vão na cabeça, mais ou menos, aí. Ótimo, Soninha. É bom que elas vão vendo? Você tá acomodando aí. Fica todas no tamanhozinho só. Foi. Olha só, meninas. É, é... Eu queria mostrar pra vocês que a Soninha tava fazendo. Ela não coloca o alfinetinho. Então, quando ela fez o primeiro pedacinho, ela percebeu que tava afundando muito as preguinhas. Desmanchou aquele pedacinho e fez um pouquinho mais rasa as preguinhas. Então, olha só. Isso é porque a Soninha não precisa fazer... Já tá acostumada, né? Ela já tá acostumada e vai fazendo. Mas pra vocês ficarem mais tranquilas, vocês podem aí fazer as preguinhas e colocar um alfinetinho. Se quiserem, né? As que tiver menos prática. Porque ela precisou afundar menos um pouquinho pra poder colocar. Porque tem um certo tempinho que ela não tava fazendo. Então, realmente, você na hora pra poder ajeitar, você vai precisar de ver qual o tamanzinho que vocês vão colocarem a fundurazinha da prega. Então, o que eu aconselho... Não pode ser muito fundo. É, não pode ser fundo pra poder dar. Então, vocês vão aí experimentando ou então coloquem um alfinetinho. Também não tem problema nenhum e vocês vão tirando o alfinetinho. E eu colocaria o alfinetinho, né? Porque a Soninha já tá aí prática demais, então ela não precisa. Ok? Olha, gente, que gracinha que já está o babadinho da nossa capinha de galão. Olha, todo ele... Se vocês acharem, assim, que de repente ficou um pouquinho grande, tira um pedacinho. Se vocês tiverem um pedaço que não chega a 1,40, 1,35, até 1,30 dá pra vocês fazerem um babadinho bonitinho. Né, Soninha? 1,30. Mas o bom é da largura do tecido que vocês já ficam certinho. Então, aí, agora já está pronta lá aquela parte. Nós vamos reservar, né, Soninha? É, agora já vai reservar ela e vamos fazer a capa primeiro. Então, vamos pra capa agora, gente. Você vai costurar do lado aí. Ó, gente, eu coloquei esse viés aqui, ó, xadrezinho de preto e branco e vamos enfeitar com a grega vermelha. Então, ela vai começar a parte de baixo primeiro, da parte do galãozinho, costurando e virando pra cima. Então, olha, na carretilha ela já colocou a linha branca, né, Soninha? É, então, olha só, trocou pra linha branca, porque o trabalho vai ser todo aqui com a linha branquinha. Não se esqueçam disso, hein, gente? Não coloque nada de linha vermelha aqui, nem linha verde, por favor. Isso mata o trabalho. Pra ficar bonito, a linha tem que sumir no pano. Isso é o bem maior da costura, eu acho. Que você vê aquela limpeza da costura. É a dica que eu dou a vocês, que vocês não deixem de fazer isso. Eu sempre briguei por isso, né, Soninha, né, nossas camisas lá na camisaria. Sempre a linha tem que sumir no tecido. Então, aí a Soninha vai usar, então... Botou do lado do avesso, né, Soninha? Vai pregar isso. Um viésinho. Olha, abre o viésinho desse lado. Tá vendo, gente? Esse aqui não tem dificuldade nenhuma pra vocês fazerem. Vocês vão aí, ó, costurar na parte de baixo. Vão costurando todo embaixo, assim. Olha só, gente. Eu tava aqui agora já perguntando à Soninha, que eu também sou muito observadora. Que eu percebi que ela botou um pouquinho mais pra dentro do que o tecido. E ela me disse, realmente, que o oxfó, ele desfia um pouco. Então, ela deixou um pedacinho mais sobrando, porque ele vai embutir. Vai ficar pra dentro, então, realmente, é pra ficar um trabalho melhor e não desfiar. Vocês botam um pouquinho mais pra dentro do que o oxfó. Olha só, gente. Então, agora, ó, virando um pouquinho pra dentro, pra não aparecer pra frente, hein? Deixa sobrar um pouquinho, né, Soninha? Pra trás, ó. E vocês vão rebater ela aqui agora, ó. Eu vou até rebater ele aqui primeiro. Ó. Pra não dar trabalho. Rebate ele, pra ficar bem pra baixo mesmo, ó. Esconder o tecido. Esconde já o tecido, né, Soninha? Parece somente o velho. Olha só, assim fica muito legal, gente. Vai puxando e batendo, ó. Já vai o viésinho só aparecendo pela frente, olha. Fica muito bacaninho. Soninha. Olha, gente. Então, agora, já estamos rebatendo do outro ladinho o viés, olha. Então, a parte de baixo fica super bem acabada. Fica uma gracinha vocês acabarem com o viés embaixo, olha. Eu usei do viésinho mais largo, não é? Aqui, assim. Agora, nós vamos... Pra baixo. No meio. A gente vai colocar agora uma grega vermelha. Isso. Aí, é. Aí vai ficar bonito, Soninha. Então, eu aproveitei, gente, olha só. É... A barrinha é verde, né? Então, imagina. Se vocês quisessem colocar também, vou ter que colocar minha mãozinha aqui, ó. Aqui, também vocês poderiam se o pano fosse mais... Se o pano for mais, né, estampado e tudo. Ou aqui, olha. Aí que nós temos que ver, Soninha, o que a gente... É... Como é que fala? O que a gente acha que fica mais bonito. Aí, eu gostei aqui. Você gostou aí, Soninha? Então, vamos fazer o gosto da Soninha, gente. Vai ser assim, então, olha. Então, vamos colocar ali. Já trocamos a linha vermelha. Embaixo tá branquinha. A linha e em cima tá vermelha, viu, gente? Olha. Aí, a gente já tá fazendo a barra da nossa capa de galão. Olha, gente. Então, já tá toda pregadinha na parte de baixo, né, Soninha? Agora, a primeira coisa... É a gente costurar pelo direito pra fazer aquele acabamento maravilhoso. Se vocês... Mesmo que tenha overlock, eu aconselho vocês fazerem isso. Porque eu acho muito bom. Aí, vocês têm que fazer um pouquinho maior, né, Soninha? Na segunda vez, né? É. Então, olha, costura do lado direito a lateral da capa de galão. Gente, vocês estão vendo como ensinadinho não é difícil fazer a capa de galão? Olha só. A capa de galão é muito legal de fazer. Esse pezinho é maravilhoso. E vocês vão aí... Tá uma gripezinha, né? Olha só, minhas amigas. Aqui, ó, depois que terminou de fazer aquela mesma costura embutida na lateral, né? Aqui, Soninha, mostra pra elas, olha. É, fechamos a capa. Ó, fechou. Né? Já fechou a capa toda. Toda fechadinha. Agora, vai pra cima e vai dar um piquezinho também pra subdividir e pregar a parte de cima, né, Soninha? Aqui, ó. Vai dar um pique no meio. Aqui, vem. Costura com o pique. Mais um pique. É, da mesma forma que fez pra fazer a rodinha, né? Isso. Da mesma forma. Aí, vai fazer o pique que é pra poder ligar lá na capinha, na tampinha. Agora, a gente vem aqui, naquele mesmo pique. Na parte de trás, né, Soninha? Isso, a gente deu o pique. Olha só, hein, gente. Vê só. Vamos virar aqui. Olha, vira do avesso a capinha. No lugar de um pique, vocês colocam um alfinete. E vão acomodando aí, né, Soninha? Porque dá a rodinha certinha, viu, gente? Todos os lugares dos piques, olha. Já ficamos quatro vezes lá, quatro vezes aqui, né? Certo. Tem quatro picas, né? E os quatro piques tem que se encontrar aí dentro dessa capinha. Encontrar aqui. Muito legal, Soninha. Gente, olha, fácil, não é? Tá sem dificuldade nenhuma. Olha como fica super organizada a costurinha. Marca com alfinete os quatro, né, Soninha? Agora a gente vem. E aí, vocês vão pregar aí, unindo essa rodinha. Gente, olha que legal. Aí, vocês vão acomodando, gente. Olha, vai organizando de jeito que vai conseguindo aí, ó. Colocando, acertando. Chega mais no meio e tem uma prega. A gente começa a pregar. Olha, gente, tem uma prega no tecido... Da capa. Da capa, né, Soninha? Entre todo o intervalo pra poder caber, né? É. Vai dar uma preguinha no tecido, ok? Já fez uma. Vai pregando a outra. Quando chegar no meio, também... Faz uma prega. Vai fazer uma prega. Elas podem até fazer também, ó... Deixar com alfinetinho também, se quiser, né, Soninha? Pra facilitar pra elas, né? Ó, essa é a preguinha que vai ter que ser feita pra poder dar certinho na hora de fazer. Gente, olha. A gente vai agora, pra vocês não precisarem de, de repente, usar uma máquina de overlock. Mas, se quiserem, fique à vontade. Pode passar um auxiliadozinho. Lembra que a gente vai fazendo uns pontinhos, né, Soninha? Pra fazer um acabamento. Mas não fica uma coisa muito bem feita. Esse viézinho rebatido fica muito bacana. E tem que ser com esse maior, que é pra fazer... E como a Soninha fez aqui, dobrando ele, ó... Já marca, né? Olha só que legal. Aí vocês... A gente já fez esse outro vídeo, mas ela tá fazendo de novo e é bom pra vocês irem pegando. Olha, vocês recortam todas as beiradinhas grossas daquilo que vocês pregaram. Tira todo o excesso. Né? Uhum. Tira todo o excesso pra ficar bem bonitinho. E vem aqui... Olha. Vamos fazer o remate. Ali, tá vendo, gente? Olha. Fica perfeito. Vai embutir aquela costurinha dentro do viés, ó. Pra esconder, né? Ah, é. Olha só. Que legal que vai ficar, gente. Olha. Fica um trabalho limpo. Bonito, né, Silvia? Aham. Isso aí as pessoas não têm muita prática, mas é fácil. Se não tiverem também... Se marca ali a beiradinha, não é difícil não, gente. Me ajuda, gente. É. Vocês vão gostar muito do resultado. Aí, gente. Aí, gente, olha só. Cortou a beiradinha. Vai embutir pra dentro ali, ó. Finalzinho. No finalzinho. Não precisa fazer aquela emenda que a gente já fez com vocês. Porque aqui é por dentro, embutido. Não precisa ter aquele trabalhão todo de fazer aquela emendinha perfeitinha. Essa aqui pode ser dobradinha pra dentro. Né? Acomoda aí o pedacinho, né, Silvia? Vai esconder. Fica bonitinho, né? Aham. É que tem necessidade. Mas fica bonita a costura. Aham. Ó. Vocês observam bem o jeitinho que ela faz. Que fica fácil pra vocês. Verem direitinho como faz. Tá vendo, gente? Olha. Aqui, Soninha. Tira mais essa pontinha de linha aqui. Olha. Então, olha como é que fica, gente. O acabamentozinho de dentro. Olha. Eu acho que fica, né? Bem legal mesmo. Ó. Aqui são as preguinhas no tecido. Que eu comentei com você que é dado em cada meio de pique. Ó. Vocês vão encontrar quatro preguinhas no tecido. E o lado direito, o resultado. Vou mostrar pra vocês lá no nosso cantinho do nosso trabalho. Olha só, gente. Olha o resultado da nossa capinha de galão. Olha que linda que ela ficou. O que vocês acham? Gostaram de aprender? Acho que vocês vão poder vender bastante esse tipo de capinha, hein? Aliás, eu queria até comentar com vocês que quem, olha, quem trabalha nas escolas, né? Toda escola tem um bebedourozinho, assim, com esse galãozinho desse tipo. Se você também tem amigas que conhecem, vocês têm dentista, médico, os consultórios, todos têm um galãozinho de água. Fica sempre bonito. Pode colocar, vocês podem bordar aí o nome da clínica. Eu acho que é uma coisa, eu sempre vi isso aqui em umas lojas e tudo. E olha, estou aqui com a nossa querida Soninha, concluindo esse trabalho e muito satisfeita de mostrar pra vocês. E vamos fazer, então, a capinha de bujão, pra cozinha ficar bem bonita. Então, a sua cozinha já vai ficar bem enfeitada. Né, Soninha? Ó, fica linda, fica bacana. Então, ó, um beijo pra vocês, menina. Beijo.